A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Imagine que da cabine de um pequeno avião de turismo, voando a uma baixa atitude, você percebe um náufrago que nada no meio do oceano pacífico, sendo impossível para você socorrê-lo ou alertar alguém. Se você pensar que tristeza, sua piedade é caracterizada por um sentimento de impotência. Se por outro lado, você descobrir uma ilha ainda não enxergada pelo náufrago por causa da bruma e que ele poderá alcançar se nadar na direção certa, sua piedade se transformará em compaixão. Consciente da possibilidade de sobrevivência do desafortunado, você desejará do fundo do coração que ele veja a ilha tão próxima e você tentará por todos os meios dar-lhe uma indicação. Amigo ouvinte, essa situação está apresentada no capítulo 2 da obra A Revolução do Altruísmo, do escritor francês Mathieu Ricard. Nós tivemos oportunidade, no último programa, de apresentar, em linhas gerais, esta excelente obra. E como dissemos e vamos repetir, não apenas por se tratar de um livro volumoso, quer dizer, são mais de 700 páginas, mas, sobretudo, porque se trata de uma obra que aborda a questão do altruísmo numa linguagem científica, acadêmica e muito atual. Falar do altruísmo é hoje um assunto da ordem do necessário. Vimos com o autor que a piedade é um sentimento de comiseração egocêntrica, geralmente condescendente e que não indica uma motivação altruísta. Altruísmo vem da raiz latina alter, que significa o outro, mas não é um outro qualquer. Aliás, os latinos utilizam duas palavras para se referirem ao outro, alius e alter. Alius quer dizer um outro, e por isso temos hoje as palavras alienígena, alheio, alienar, alienado e outras. Enquanto que a palavra alter é um outro bem específico, é aquela pessoa. Por isso temos, nessa dimensão singular própria da figura do outro, como alter, as palavras alteridade, altruísmo, porque no altruísmo nós temos a visão do outro. O outro não é um alienígena, é alguém singular e que, por isso, merece respeito e consideração. Na piedade, não temos necessariamente a ideia do altruísmo. Essa ideia exata do outro, como um alter, o que está na base não é um princípio ou um sentimento de alteridade, porque muitas vezes existe, na piedade, um sentimento de superioridade. Existe uma assimetria, o que quer dizer? Eu me coloco distante do outro e acima do outro. Então, podemos dizer assim, você que é um mendigo, você que é um doente, você que é um excluído nessa sociedade, que é maltratado, como eu tenho pena de você. Então, eu me coloco longe, distante. Então, piedade não promove o bem-estar para o outro, nem para si mesmo. Então, no exemplo dado, no início, nós nos imaginamos na cabine de um pequeno avião de turismo. Estamos voando a baixa altitude. Então, olhamos lá para a água e vemos um náufrago. Então, não há como, naquele momento, na condição em que nos encontramos, socorrê-lo. Coitado desse homem, nadando aí no meio desse oceano. Eu vou ficar mal com isso, porque é claro que isso promove um desconforto, uma angústia, uma aflição. Alguns chamam isso de aflição empática, porque eu me coloco no lugar dele, mas eu fico aflito e não promovo o bem-estar à ajuda do outro. Também podemos chamar isso, de certo modo, de piedade, porque ali nos percebemos impotentes diante da situação que nos apresenta ali, de sofrimento. Agora, se por outro lado eu começar a pensar que eu posso chamar a atenção do náufrago, porque naquele momento ali ele não percebe nada muito longe dele, tem uma bruma muito grande. Mas eu dou um sinal para ele, dizendo que se ele nadar confiante, com calma, ele pode nadar até uma ilha, porque ali ele não consegue enxergar uma ilha. E como eu estou num outro plano, estamos num avião, eu posso indicar, mantenha calma. Como diz Mathieu Ricard, citando o autor desse exemplo, que é o Dalai Lama, de repente, essa inquietação, essa piedade vai se transformar em compaixão. Porque eu vou desejar, do fundo do coração, que ele consiga ver aquela ilha e que ele nade na direção certa para, então, alcançá-la. Eu vou fazer alguma coisa. É sobre isto, amigo ouvinte, que nós vamos conversar no programa de hoje. Mas uma perspectiva interessante, que aparece no capítulo 4, que se chama Da Empatia à Compaixão em um Laboratório de Neurociências. Esse capítulo me fez pensar um aspecto importante, que é exatamente a diferença entre a empatia, experiência da empatia, ou da percepção empática, e a compaixão. A palavra compaixão, hoje, pertence também ao domínio das neurociências e da psicologia clínica. Não é um termo exclusivo do discurso religioso. Então, Mathieu Ricard relata uma experiência que ele viveu no ano de 2007, na Holanda, com uma importante pesquisadora na área das neurociências e da psicologia. É a doutora Tânia Singer, que tem realizado seus estudos no Laboratório de Neurociências, numa importante universidade na Holanda. Mathieu Ricard, como um experiente meditante, alguém que estuda, mas que, sobretudo, pratica e tem um domínio de técnicas de meditação, ele aceitou participar de um projeto de pesquisa como uma espécie de cobaia, uma cobaia de um programa de pesquisa exatamente sobre a empatia. Então, a doutora Tânia Singer pediu para que ele gerasse na mente dele um forte sentimento de empatia. E como que ele faria isso? Imaginando pessoas afetadas por grandes sofrimentos. Então, ele criou na mente dele esse cenário de dor, de muito sofrimento. E, então, deveria desenvolver esse forte sentimento de empatia. Ela usava, ele descreve aqui, uma nova técnica de imagens por ressonância magnética funcional. E a grande vantagem é que essa técnica permite acompanhar as mudanças da atividade do cérebro em tempo real. Então, tudo que se passava, todas as mudanças todas as áreas do cérebro que eram ativadas, ela conseguia acompanhar no momento em que isso acontecia, em tempo real. Então, durante períodos de 20 vezes, ele gerava um estado mental particular. Nesse caso, a empatia. E com momentos em que ele relaxa a mente num estado neutro, sem pensar em nada e nem aplicar qualquer método de meditação. E acontece uma coisa interessante, que é o final de uma primeira série de períodos de meditação, Tania Singer olhou para ele e perguntou assim, Mathieu, o que você está fazendo? Lembrando que ela estava olhando ali tudo que se passava no cérebro dele. O que você está fazendo? E ela prossegue, Isto não se parece com nada do que observamos habitualmente no momento em que pessoas sentem empatia pelo sofrimento do outro. Então, ele respondeu, Tania, eu estava meditando na compaixão incondicional. Eu estava meditando na compaixão incondicional. E me esforçava para experimentar um forte sentimento de amor e de bondade dirigido a pessoas assoladas pelo sofrimento. Mas também em relação a todos os seres sencientes. Ou seja, todos aqueles que sentem. Isso fez a pesquisadora parar um pouco para pensar. Então, a doutora Tania Singer começou a se dar conta de que as áreas, as redes cerebrais ativadas pela meditação na compaixão eram bem diferentes daquelas áreas ligadas à empatia. Isso é importante nós compreendermos. Então, durante um tempo em que Mathieu Ricard esteve focado nas imagens de dor, de sofrimento, mas de uma forma empática, ou seja, imaginando como é estar naquela condição, entrando em ressonância afetiva com aquela dor e sofrendo com aquela pessoa, porque ver a dor do outro nos faz sofrer. Então, enquanto ele esteve focado na dor do outro de uma forma empática, ela percebeu imagens cerebrais específicas, ou seja, determinadas áreas que eram ativadas e não outras. Mas, de repente, ele começou a mudar sem falar para ela e mudou o estado mental. Ele saiu do canal da empatia, digamos assim, e focou na meditação, da compaixão, da bondade, da benevolência. E aí, ela perguntou, mas o que você está fazendo? Porque ela viu que outras áreas do cérebro estavam ativadas. Isso marca uma importante mudança nesses estudos. Mathieu Ricard comenta que quando ele se empenhou na meditação sobre o amor altruísta e a compaixão, a doutora Tânia Singer verificou, constatou, que as redes cerebrais ativadas eram outras. Em particular, a rede ligada às emoções negativas e à aflição, essas áreas não foram ativadas durante a meditação sobre a compaixão, enquanto algumas áreas cerebrais tradicionalmente associadas às emoções positivas, ao amor maternal, por exemplo, essas áreas foram ativadas. Então, eles concluíram, através desses estudos e observando essas diferenças, que a compaixão e o amor altruísta estavam associados às emoções positivas, quer dizer, às mesmas áreas ou redes neurais. que são ativadas nas emoções positivas, são também ativadas na compaixão e no amor altruísta. É quando eu penso no outro, mas com bondade. Não é só a empatia, o que é muito bom, mas mais do que isso, é me colocar no lugar do outro, mas no sentido de promover, de fazer algo para minimizar ou para eliminar a dor do outro. Não é só ficar em ressonância empática. Eu sinto o que você sente, eu sei o que você pensa, eu imagino como é sentir essa dor e como isso me dói também. Isso é claro, não é pouco, porque é uma abertura para o outro, é o início de uma relação humanizada, só que traz sofrimento. Não alivia a dor do outro e nem a minha. E esses estudos então acabam mostrando que a empatia pode levar ao cansaço, à fadiga. Existe hoje uma síndrome que tem sido estudada por psicólogos, por psiquiatras, educadores conhecem bem essa síndrome, que é a síndrome de burnout, uma palavra em inglês que a gente pode traduzir como esgotamento, um burnout. A pessoa entra em exaustão, ela se cansa, isso tem um impacto no campo mental, cognitivo, ela passa, é como se fosse uma espécie de depressão, mas não é depressão. É uma mistura de sintomas depressivos com ansiosos, mas numa situação específica, quando a pessoa já se esgotou normalmente num contexto de trabalho, numa escola, num hospital, numa clínica, ela se cansou. Mas se cansou de quê? Normalmente, essas pessoas são muito empáticas, mas elas entram em exaustão, porque existe o que hoje nós chamamos de fadiga da empatia. Porque os estudos nas neurociências mostram, e vamos repetir, um amigo ouvinte já entendeu isso, que na empatia eu ativo as mesmas áreas cerebrais que são ativadas quando eu lido com emoções mais difíceis, o medo, a raiva e outras tantas, a tristeza, ao passo que na compaixão eu ativo as áreas associadas a emoções positivas, como o amor, o perdão e assim por diante. Então, ele conclui, existe ou pode existir uma fadiga da empatia, mas nunca uma fadiga da compaixão. Há uma diferença. porque a compaixão longe de levar a aflição e ao desencorajamento, ela robustece a nossa força da alma. Aqui as palavras são do autor. O nosso equilíbrio interior e nossa determinação corajosa e amorosa para ajudar aqueles que sofrem. Ele completa a frase aqui, o parágrafo. em essência, do nosso ponto de vista, o amor e a compaixão não geram fadiga e nem desgaste, mas ao contrário, o amor e a compaixão auxiliam a superá-los e a restaurá-los caso ocorram. como é importante isso, como é importante isso, amigo ouvinte? Todos nós que lidamos com o outro, seja no contexto profissional, seja no campo das relações familiares, todos nós, de alguma forma, em algum momento, experimentamos uma espécie de aflição empática. por que isso? Porque vemos um irmão, um pai, um sobrinho, um neto, um filho, seja quem for, um grande amigo, que naquele momento está passando por uma experiência de dor, uma experiência de sofrimento, de perda, ou seguindo um caminho difícil, que a gente sabe ou pelo menos tem uma ideia de onde vai dar e a pessoa não aceita nenhum tipo de ajuda, ou a gente experimenta a impotência diante daquela dor e a gente entra numa aflição porque a gente não sabe o que vai fazer para ajudar. Isso pode levar a sintomas ansiosos, pode levar a pessoa a um esgotamento, a fraqueza, aflição, ansiedade, desespero, o que há de positivo nisso? Nessas consequências, nada, mas pensar no outro dessa forma mostra que temos bondade, mas precisamos fazer um ajuste nisso. E qual é o ajuste? Sairmos da aflição empática e entrarmos no canal da compaixão. Se não for possível uma ação prática imediata para ajudar a pessoa por alguma razão, ou porque a pessoa não quer, ou porque na verdade não é possível. Se na prática não for possível uma ação efetiva, mas que no campo da mente façamos a ação efetiva, porque vai mudar o nosso estado mental e pode ajudar a pessoa de algum modo indireto, porque o pensamento não conhece barreiras de tempo e de espaço. Então, o que Mathieu Ricard fez? O que eles dois fizeram na verdade? Tânia Singa, a pesquisadora, pediu numa outra situação experimental que Mathieu Ricard assistisse a um vídeo que eu tive a oportunidade de encontrar no YouTube da BBC, um vídeo que fala, que mostra a situação dolorosa de crianças num determinado país, um país que está vivendo uma crise profunda e essas crianças eram abandonadas em pele e osso em orfanatos. E ele assistindo aqueles vídeos, Tânia Singa conseguiu mapear tudo o que se passava no cérebro dele. E interessante que ela constatou a mesma coisa. Enquanto ele permanecia olhando para aquela dor, para aquele sofrimento, aquelas crianças abandonadas, ele ativou no cérebro as mesmas áreas das emoções negativas. Mas quando ele, depois, combinando com a doutora Tânia Singa, passou a meditar no canal, da compaixão e da bondade, mudou tudo. E olha o que ele relata, amigo ouvinte. Aceitei, então, com entusiasmo por sentir intensamente quanto o amor e a compaixão faltavam à empatia sentida isoladamente. Ele se refere aqui à situação dos vídeos. Mal eu havia mudado a orientação de minha meditação para o amor e a compaixão, minha paisagem mental se transformou completamente. As imagens do sofrimento das crianças eram muito presentes e fortes. Porém, em vez de criar em mim um sentimento de aflição e de impotência, difíceis de suportar, eu sentia naquele momento uma profunda coragem ligada a um amor sem limites por essas crianças. Ora, ele prossegue, meditando agora sobre a compaixão, tudo se passava como se eu tivesse aberto uma barragem, liberando ondas de amor e de compaixão, impregnando os sofrimentos das crianças. E atenção para o que ele relata agora. cada átomo de sofrimento era substituído por um átomo de amor. A distância que me separava delas diluía-se. Em vez de não saber como abordar essa criança tão frágil que gemia ao menor contato ou essa pessoa ensanguentada, eu os pegava agora mentalmente em meus braços, banhando-os de ternura e de afeição. Estava convencido de que em uma situação real eu teria sido capaz de cercar as crianças com um afago que só poderia lhes trazer conforto. Veja que lindo esse relato. Ali era uma situação experimental. Olhar para um vídeo. Se ficarmos no canal da aflição empática, vamos sofrer e não vamos ajudar o outro. Por outro lado, a capacidade que temos de transformarmos esse sentimento de impotência, essa aflição por percebermos empaticamente a dor do outro. Se conseguirmos transformarmos isso em compaixão, em benevolência, em ação altruísta, na mente ou de preferência na ação efetiva, faremos bem para nós mesmos, mas sobretudo, porque essa é a finalidade maior e primeira, faremos bem para o outro que sofre. Então, quando estamos diante da TV, quando estivermos, na verdade, diante da TV ou dentro de um cenário social que naquele momento não poderemos ajudar, podemos treinar a capacidade mental, não de imaginarmos a dor do outro, mas de nos imaginarmos naquela cena abraçando, amparando, acolhendo, orando, isso já será de grande ajuda. Imagine milhões de pessoas fazendo isso e mais ainda, milhões de pessoas colocando a mão na massa e fazendo alguma coisa em prol do alívio e do sofrimento do outro. Ou nas palavras do autor, o amor altruísta cria em nós um espaço positivo que serve de antídoto à aflição empática e impede que a ressonância afetiva se amplifique a ponto de tornar-se paralisante e de ocasionar o esgotamento emocional característico do burnout, como nós já falamos. Sem o aporte do amor e da compaixão, a empatia entregue a ela mesma é como uma bomba elétrica na qual a água não circula mais. Ela vai rapidamente superaquecer e queimar. A empatia deve, portanto, tomar lugar no espaço muito mais vasto do amor altruísta. E ele cita um escritor no final do capítulo que diz precisamos precisamos da doçura e da força da compaixão. Quanto mais lúcidos somos neste mundo, mais aceitamos vê-lo como é e mais nos rendemos a esta evidência. Não podemos atender todos os sofrimentos de uma vida humana sem esta força e sem esta doçura. É por isso que o livro me parece ter um título perfeito. A revolução do altruísmo porque as práticas altruístas de benevolência de ação compassiva de fato promovem uma revolução no campo das relações humanas com um profundo impacto na relação do homem com a sociedade. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você um excelente dia, uma excelente semana esperando que de alguma forma esses pequenos comentários em torno dessa obra possam ter suscitado algumas reflexões. Segue o nosso WhatsApp para um eventual contato. 219-8815-1965 Um abraço e até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes A Rádio Rio de Janeiro